Fala galera, trazendo mais um vídeo de PVU e hoje a gente vai falar da atualização que teve, tá galera? Como vocês podem ver aqui, agora a gente sabe qual grupo que a gente tá, qual grupo que a gente pertence e quantos grupos tem, tá galera? E qual que é a próxima rodada? Por enquanto a gente não sabe qual grupo tá aqui, mas provavelmente eles vão colocar aqui qual grupo que tá. Então vai ficar mais fácil o entendimento pra gente tá logando aqui no horário certo, não ficar tentando dar F5 aqui a todo custo pra gente tá entrando. Isso vai reduzir as pessoas de ficarem dando F5 aqui e congestionando o server, tá galera? Que nem das últimas duas semanas pra cá, acredito que teve ali um aumento de 200 mil pessoas pra tá jogando esse jogo, Planta vs. Undead, tá? Hoje eu consegui logar nas duas contas, consegui fazer os dois farm, o farm tá liberado, tá galera? Então até agora, até meio dia, o farm ele foi liberado, não sei se vai cair, não sei se vai durar o dia todo, mas tem muita gente que já conseguiu sacar, já conseguiu vender as PVU ontem. Pode ver que ontem a gente teve uma demanda de venda muito alta, muito alta mesmo, ele caiu ali de 23 dólares pra 19 e pouquinho, quase 18. Então assim, quem quer entrar, perceba que a cada três dias tem uma demanda muito alta de venda, tá galera? Então, espera nesses três últimos dias pra poder entrar, porque o preço ele vai tá um pouquinho menor. Acredito que daqui dois dias, né, que vai ser mais uma colheita, vai ter outro despejo, tá galera? Porque as pessoas fazem a colheita do PVU, né, fazem a troca do LE para o PVU e já faz a venda, tá galera? Eu deixo um pouquinho mais porque eu vendo quando tá todo mundo comprando, 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 eu estou vendendo um pouquinho mais caro, eu não vendo no dia que é feita a colheita, tá? Esse é o meu modo de pensar, quando tá todo mundo se desesperado é hora de comprar e quando tá todo mundo comprando é hora de vender. Eu sou desse seguinte pensamento. E agora a gente já sabe qual que é o nosso grupo, provavelmente daqui a pouquinho eles colocam aqui qual que é o grupo que tá atualmente rodando, porque a gente vai ter que, a cada 25 minutos, a cada meia hora a gente vai ter que tentar entrar, tá galera? Eu vou deixar também o link dos dois grupos. Um grupo que é o grupo BR, aqui do Brasil, onde tem várias pessoas que tá muito mais atualizada, né? Então eu fico sempre ali de olho e o grupo oficial que eles soltam notícia, tá bom galera? Por isso que eu fico sempre antenado, assim que solta notícia eu venho aqui pra ver o que que tá acontecendo. Por isso que ontem, assim que saiu a notícia que o servidor para as quests diária estava liberado, eu fui lá e consegui fazer a colheita. Porém, duas horas depois caiu e eu consegui fazer somente na minha conta principal, tá galera? Na segunda conta eu não consegui fazer o farm ontem. Hoje eu já consegui fazer nas duas, não consegui fazer tranquilamente porque o server ainda está congestionado, então tá bem lento. Às vezes dá pra você fazer colheita, às vezes não. Eu tive que procurar muitos e muitas plantinhas ali, porque quando eu clicava nela, tava com 23 regadas. E quando eu clicava, dava erro de servidor. Ela ia pra outra plantinha, aí regava, tá galera? Então foi isso, essas são as duas atualizações que a gente teve hoje no dia 31 do 8, tá? O farm voltou, eu não sei até quando que vai durar esse farm. E agora a gente já sabe o grupo que a gente tá. E a rotação aqui, que nem vocês podem ver, daqui 25 minutos, você vem aqui e atualiza, né? Daqui 25 minutos vai ter o próximo grupo aqui que vai entrar. Então eu vou deixar os dois links aí, tanto do grupo BR quanto do oficial, pra vocês estarem se posicionando melhor do que outras pessoas que não tá dentro do grupo, tá? E eu vou ler alguns comentários aqui, porque são muitos comentários, galera. Eu não tô conseguindo responder todo mundo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Como eu faço... ML, como que eu faço pra ter duas contas e não levar ban? Eu utilizo da seguinte forma, eu tenho uma conta Metamask no meu celular e uma conta Metamask no meu computador. A minha conta da Metamask no computador, ele tem apenas uma conta. Não sei se você vai carregar aqui muito bem, porque o computador tá bem lento, tá galera? Já a conta no celular, ele tem as duas contas, porém eu só logo só em uma, tá galera? É uma Metamask e duas contas. Eu não... Ó, aqui como vocês podem ver, ó. Ele não tem mais nenhuma conta aqui, ó. Deixa eu só... Tá vendo aqui? Não tem nenhuma conta. Já no meu celular, ele tem as duas contas. Tanto essa daqui do PC, porém eu não logo aqui de jeito nenhum. E no celular, eu não logo de jeito nenhum também essa conta do PC. Então eu tenho uma conta Metamask e duas contas dentro da Metamask. E até agora eu não levei banho. Eu pesquisei mais a fundo. Uns falam que tem que ser duas Metamask totalmente diferentes uma da outra. E outros falam que pode ser uma Metamask com duas contas totalmente diferentes uma da outra. Porém, não pode logar as duas no mesmo dispositivo, tá bom? Aqui é referente ao Draco. Essa é referente à Mira. Depois eu respondo um a um. Vamos ver aqui. Eu não tenho um grupo do Discord meu mesmo. Eu tenho de outros canais aqui do YouTube, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui o cara falou do LE. Acho que pulou aqui. É normal. Eles estão ainda corrigindo essa troca de LE para PVU, de PVU para LE. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Que nem nos vídeos anteriores, eu fiquei ali acho que dois dias para eles transferir de LE para PVU, tá bom? Então, se o servidor está em manutenção, é só aguardar. Não some, tá galera? É outra pergunta aqui do Fábio, a mesma coisa. Tem como ter duas MAMA ou mais na Ilha Free? Não, não tem como. A gente, na Land Free, a gente só tem uma plantação MAMA e cinco plantações da pequena, tá? A gente não pode ter mais. Aí, quando você compra a Land Grande lá, tem duas opções. Acho que é uma com três slots para MAMA. Então, você pode ter três MAMA e vinte filhotes, né? Da plantinha normal. E a outra, se não me engano, é duas ou quatro. Eu sei que é uma mais cara do que a outra. Não, não tem como eu chamar no WhatsApp. Parabéns, seu canal é ótimo. O jeito de você farmar é como eu penso, full. Colado aqui, esperando os vídeos sobre farm NFT. É, então, é o jeito mais simples que eu penso. Porque, às vezes, a gente fica meio que fissurado na planilha e, às vezes, dá um cálculo errado que, realmente, a gente não está esperando no jogo. Então, a gente fica muito focado na planilha e esquece do jogo. Então, eu simplesmente planto tudo. Depois que eu rego, faço toda a colheita, eu vejo o que eu preciso comprar. Compro tudo que for necessário. O que sobrar, eu pego e faço a venda, tá? Aí, não tem erro. Então, sempre eu vou estar com as minhas plantações full e vou estar colhendo o que sobra, tá bom? É, essa daqui eu já respondi. Não, não é scan. Se fosse scan, eu já tinha... Não tinha sacado o dinheiro. Quando eu entrei aqui no PVU, tá, galera? Eu fiz uma compra e uma venda no mesmo dia para ver se eu conseguia sacar. Eu fiz uma compra, acho que, de meio PVU. E, depois, eu já saquei esse meio PVU para ver se eu conseguia sacar. E a gente sabe que é um jogo aí que vai durar bastante tempo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei o futuro, mas, pelo desenvolvimento da carruagem, a gente vê que, realmente, o jogo aí tem um futuro um pouquinho bom. Apesar que o jogo está em beta. Isso daqui, galera, esse farm que a gente tem aqui, ele foi desenvolvido depois. O jogo em si, ele é de Tower Defense. Sabe aquele joguinho de planta versus zumbi? Ele é o mesmo jogo. Só que foi liberado esse farm para quem não tem dinheiro para comprar land. Porque está muito caro. 100 PVUs aí, dá quase 2 mil dólares por uma plantinha, tá, galera? Então, eles liberaram esse estilo de jogo. Esse aqui eu já respondi. Galera, então, qualquer dúvida que tiver... Eu vou soltar esse vídeo. Então, qualquer dúvida que tiver que você queira que eu responda, pode deixar aqui nesses comentários, que no próximo vídeo eu vou estar lendo todos os comentários aqui. respondendo o máximo possível. Daqui para baixo, eu acredito que eu já respondi tudo. Se eu não respondi, deixa nesse vídeo aqui seu comentário para ver qual que é a sua dúvida. Se eu consigo sanar, tá, galera? Então, assim, todo mundo que eu conseguir ajudar, eu vou estar respondendo nos comentários. As questões que eu não souber, galera, não tem como eu responder porque eu não sei. Eu não sou dessas pessoas que respondem qualquer coisa só para ter uma resposta. Não, eu tenho que saber do que eu estou falando, tá bom, galera? Então, é isso. Se esse vídeo aqui te fez... Te ajudou de alguma maneira, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.